No final da noite desta quinta-feira, uma briga generalizada foi registrada num bar localizado no prolongamento da Avenida Júlio Assis Cavalheiro, bairro industrial em Francisco Beltrão. Jane Vicente Reis, de 29 anos, foi esfaqueada. Informações dão conta que a polícia foi informada na UPA, onde o namorado da vítima disse que estavam num bar quando foi atingido por uma cadeirada nas costas. Ele entrou em luta corporal com um agressor que não soube informar o nome. Ainda, segundo ele, outras pessoas se envolveram, tornando uma briga generalizada. Neste momento, sua namorada foi atingida com golpes de faca, também não sabendo informar quem foi. O local do crime foi isolado e acionado à polícia civil e criminalística para os procedimentos. O corpo de Jane foi encaminhado ao serviço médico legal. Velório vai acontecer na Capela Mortuária de Marmeleiro.